Olá meu povo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha a quarta regra de transição, 50% de pedágio. Para mim é a mais confusa, é o que mais as pessoas estão formando de maneira errada. Tem um monte de gente postando vídeo aí, explicando isso de maneira extremamente equivocada. E a gente vai tentar ponderar e tentar informar isso aqui de maneira correta. Claro, antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe essa informação que é de extrema importância. Olha, ponto relevante, ponto importante para você guardar. Emenda Constitucional 103 de 2019, promulgada em 12 de novembro de 2019. Emenda Constitucional 103, data da entrada em vigor, 12 de novembro de 2019. Guardou isso? Vamos lá direto para o seu artigo 17. Olha o que diz esse artigo. Ao segurado, filiado ao regime geral de previdência social, até a entrada em vigor desta emenda Constitucional, 12 de novembro de 2019. E que, na referida data, 12 de novembro de 2019, contar com mais de 28 anos de contribuição se mulher e 33 anos de contribuição se homem fica assegurado o direito à aposentadoria. Quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos. Conseguimos interpretar esse caput? Filiado ao regime geral de previdência, até a entrada em vigor da emenda. Ou seja, até a entrada em vigor, 12 de novembro de 2019, essa pessoa tem que ter 20 anos, 28 anos ou mais, mulher, ou 33 anos ou mais se homem de contribuição. Certo? Vai poder se favorecer dessa regra de transição. Vamos olhar quais são os dois requisitos cumulativos. Ou seja, tem que ter os dois, senão não consegue se favorecer dessa regra de transição. Olha o inciso primeiro. 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. Então, se você, até 12 de novembro de 2019, tinha mais de 28 anos de contribuição se mulher, mais de 33 anos de contribuição se homem, você vai ter que completar e alcançar 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. Inciso 2. Cumprimento de período adicional, ou seja, a mais, de 50% do tempo que na data da entrada em vigor desta emenda, 12 de novembro de 2019, faltaria para atingir 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. Exemplo, você tinha na data da entrada em vigor da emenda constitucional, no dia 12 de novembro de 2019, 28 anos de contribuição mulher. Então, quanto tempo falta para você atingir a aposentadoria por tempo de contribuição? Dois anos. Então, você vai completar, vai trabalhar e vai contribuir mais dois anos. Quanto falta, então, qual o período, 50% desse período que falta? Um ano, então, você vai se aposentar com 31 anos de contribuição. Se faltar, vamos supor que lá no dia 12 de novembro de 2019, você tinha 29 anos de contribuição. Então, você vai completar seis meses. Um ano, vai completar os 30 anos, chegar aos 30 anos, você vai completar somente mais seis meses, que é 50% do tempo faltante. Tem gente aí te explicando, falando que o tempo que faltar, você só completa 50% do tempo que faltar. Então, vamos supor que você tinha 28 anos de contribuição mulher, lá no dia 12 de novembro, você só completa mais um. Com 29 anos de contribuição, você se aposenta. Olha que absurdo. Vocês estão lendo aqui comigo, estão verificando que o texto constitucional não informa desse jeito. Na verdade, você vai cumprir o tempo para chegar ao tempo de contribuição, 30 anos mulher, 35 anos homem, e um período adicional de 50% desse tempo restante. É isso que o texto constitucional está dizendo. E a fórmula de cálculo? Vamos ler o parágrafo único. Olha o que diz. O benefício concedido nos termos deste artigo terá o valor apurado, de acordo com a média aritmética simples, dos salários de contribuição e das remunerações calculadas na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto dos parágrafos 7º e 9º do artigo 29 da Lei nº 8.213, de 1991. Então, essa é o quê? 80% da média aritmética, 80% das contribuições computadas de julho de 1994 para cá. Era como eram feitas o cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição até antes da reforma da Previdência. Então, a média aritmética simples das contribuições computadas de julho de 1994, até quando, gente? Até 12 de novembro de 2019? Não, gente. Até quando você completar os dois requisitos do inciso 1 e 2. Olha aí como ficou mais claro a gente lendo o texto constitucional aqui, porque realmente essa regra de transição é muito confusa. A gente precisa ler o texto constitucional. Vou deixar esse texto aqui na descrição do vídeo. Espero ter te esclarecido. Um grande abraço. Por favor, continue aqui conosco. E até nossos próximos vídeos. Tchau!